Em 25 de abril, o Centro Memorial Martin Luther King celebra 37 anos desde a sua fundação em Cuba. Criado como uma iniciativa da Igreja Batista e Venecer de Marianal, o Centro é uma associação macrocomênica de inspiração cristã que promove a luta pelos direitos humanos, a igualdade de gênero, diversidade racial e sexual. E em nome de Luther King, por os contatos que tivemos, junto com a teologia latino-americana da liberação, com a teologia negra da liberação em Estados Unidos, e muitos líderes que vêm do movimento da luta pelos direitos civis e do movimento anti-guerra. E nesse processo de consciência, em nossa própria Igreja, a partir do ano 71, onde tínhamos que livrarnos de toda a cosmovisão teopolítica e ideológica que nos trajeron os misioneros norte-americanos, Bautista do Sul, por os demais, muito conservadores, com muito anticomunista, muito anticomunismo. A figura de Martin Luther King não era paradigmática e comum. Bautista igual que nós, do Sul dos Estados Unidos, e era um cristiano que, a causa de sua força, assumiu um compromisso na luta, na mobilização social, na militância. Baseada no Pogoloche, barrio tradicional da classe trabalhadora de Avonha, a Igreja se inspirou na própria comunidade do entorno para construir o centro. Sendo isto uma igreja de barrio popular, era uma igreja culturalmente blanca, que cantava com o piano, com música do século XIX, mientras o barrio se movia a ritmo de tambor. O nome de Luther King, no centro, também era o desafio para ir a uma igreja com uma pastoral e um modo de ser culturalmente cubano que permitia um diálogo macroecumênico, interreligioso, com sua comunidade. Além de promover o diálogo interreligioso em Cuba, o centro Martin Luther King fomenta uma rede de educadores populares em toda a ilha. Eu sempre digo que a educação popular, em primeiro lugar, é uma filosofia de vida. Ou seja, não é só uma metodologia, mas que é uma metodologia que também transforma a tua vida e faz que vivas sendo coerente com essa metodologia. E, por outra parte, é uma metodologia que revela os sistemas de relações, as situações de opressão e dá também como alternativas para a emancipação. Em todo tipo de relações, ou em todo tipo de relações, há relações de poder. Quando há um abuso de essas relações de poder, então há uma relação onde uns oprimem e outros são oprimidos. E, ao mesmo tempo, uma pessoa pode ser oprimida e, ao mesmo tempo, porque nos relacionamos com muita gente em diferentes níveis. Então, ser consciente disso nos ajuda a ter relações mais horizontais, mais emancipatórias, mais que o tempo da vida, da justiça e dos valores que promove a educação popular. O centro Martin Luther King se coloca como um movimento social que luta pela justiça e usa a auto-organização como um método de resolução dos problemas. E o salto mais importante, que, ademais, eu disfrutei muito, é entendermos todos e todas como educadores e educadoras populares, que fazemos um monte de coisas desde aqui, como parte do acompanhamento, para que se fortaleça o território, que é o lugar onde vamos a disputa mais forte de sentido. O lugar onde se construa um movimento, um movimento organizado, para dar a disputa, porque Cuba continua sendo um socialista e isso cada vez seja mais pensado e mais sentido e que se expressa na atuação, é ali. Então, esse é o nosso errore. E para nós, e nós também, dar o salto de pensarmos assim e não como uma escola que só nos formava, isso foi maravilhoso. Para aqueles que fazem parte do Centro Martin Luther King, o diálogo interreligioso, a educação popular e a visão socialista de Cuba estão em harmonia e são todas formas de construir uma sociedade mais justa. O socialismo também como sistema social que busca também a justiça social, relações mais horizontais e as relações mais, desde a participação popular, a direção, digamos, do povo, não de algum líder. Acho que é muito coerente com a educação popular, que busca precisamente isso. E está muito em diálogo com a teologia, já disse, as teologias contextuais, a teologia da liberação, que como pone também ao ser humano como centro, como sujeito, e também as necessidades dos mais vulneráveis, a teologia da liberação, que coloca no centro ao pobre, diz que o pobre é o objeto do amor de Deus. Ou seja, que a igreja tem que olhar ao pobre como essa pessoa que tem que acionar para transformar essa realidade. a gente tem que olhar para transformar essa realidade.